Nós acabamos de subir aqui o nosso front-end, certo? A gente já subiu o back-end, já subiu a instância do Mongo, já populou essa instância e agora a gente vai conectar tudo isso através do nosso webserver, digamos assim, através do Nginx e vai servir como um proxy, ok? Basicamente a gente vai fazer o mesmo processo de construção do nosso Dockerfile, certo? Aqui um pequeno ponto que vale a pena mencionar, na verdade eu estou fazendo copy aqui somente de um arquivo, então talvez era de se esperar que esse comando copy fizesse também a cópia somente de um arquivo. Ele faz isso, certo? Aqui é a nossa confirmação. E aí, aqui nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um arquivo de computação do Nginx que vai gerenciar as rotas, digamos assim, e copiando para esse diretório aqui padrão do Nginx dentro do container, beleza? Então, basicamente o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui, certo? Eu já tenho aqui o meu Dockerfile inscrito, certo? Também tem o Nginx conf, posso mostrar para vocês aqui, ele vai ouvir a porta 80, no localhost, certo? Então, toda a requisição for feita para o localhost 80, vai ser, vai chegar diretamente nesse nosso container do proxy. Ele vai fazer um redirecionamento aqui, opa, para o barra, do barra para o webapp. E aqui um ponto interessante para se mencionar, é que o endereço que ele vai redirecionar está como webapp. e dentro da mesma rede, com o proxy e o webapp, nosso container webapp está dentro da mesma rede, o próprio Dockerfile vai se responsabilizar de resolver esse nome aí para a gente. A mesma coisa aqui com o server, que vai ser resolvido para a nossa API Node, certo? Mesma coisa aqui também para esse outro URL também. Enfim, é feito o redirecionamento do barra da AWS para o nosso backend e da API SP desse endereço aqui para o nosso backend também, beleza? Então, basicamente é isso que é feito. Vamos aqui, o Docker build, já construí ali o meu Dockerfile, então vou criei, na verdade, o Dockerfile, então vou criar aqui o meu proxy, beleza? do Dockerfile, dthest, certo? do-teto, dthest, certo? dthest, certo? dthest, nao-p, mapeamento da porta, oitento-80, porto-80 no local, porto-80 no container, a rede, set, network, cs, bus, sempre muito importante essa questão da rede, em seguida o nome, do nosso container e o nome da nossa imagem, ok? Vamos agora acessar a porta 80 e a gente percebe aqui o nosso back-end, todos os nossos serviços estão funcionando direitinho. Ok, nossa rota, ok, aqui o próximo, enfim, nossa aplicação está rodando direitinho, certo? Mostrar as paradas, mostrar os ônibus, fazer uma busca aqui, certo? De uma ou outra rota, ok. Então a gente tem todos os nossos serviços rodando de maneira correta. Tem uma observação que eu devo fazer para vocês, que é sobre o comando do nosso docker, certo? Do nosso Mongo, nossa instância Mongo. Perceba aqui que o volume que eu mapei na minha máquina local foi para o diretório temporário, certo? Então o que vai acontecer? Quando eu reiniciar a minha máquina, eu vou acabar tendo problemas com a minha base, beleza? Então esse é um ponto de atenção. Eu fiz isso proporcionalmente, certo? Mas é interessante que você observe isso quando você for subir o seu serviço. A gente pode ver aqui, existe um comando bem interessante chamado inspect. E nesse comando tem uma série de informações sobre o container, ok? Por exemplo, a rede em que ele se encontra, o bind de volume, ok? Eu tenho aqui exatamente aquele mapeamento dos volumes que a gente criou, a porta em que ele está rodando, certo? Localmente e exposto. Tem algumas outras informações também que são relevantes. Aqui as variáveis de ambiente, o comando executado no CMD, o nome da imagem, os volumes que foram criados, certo? Enfim, outras informações aí que podem ser interessantes e relevantes. Bem, agora a gente já subiu todos os nossos serviços e conseguiu deixar rodando aqui a nossa aplicação.